Então, agora a gente vai começar falando sobre queries em XML. Então você imagina o seguinte, a gente aprendeu como é que é um documento, a gente aprendeu como é que faz o esquema, de uma certa maneira a gente está refazendo o caminho do relacional, se vocês estão percebendo, né? Então lá no relacional a gente definiu o esquema, a gente definiu chave primária, chave estrangeira, como é que a gente faz referência, a gente definiu essas coisas todas, e aí depois a gente partiu para o SQL, né? Que era uma linguagem para você fazer query em banco de dados relacional. No XML, esse trabalho é dividido por dois caras, o XPath e o XQuery. Bom, eu francamente acho meio confuso o overlap que esses dois caras fazem. E eu realmente não sei a justificativa para eles terem feito desse jeito. Quer dizer, eu sei a intenção original, certo? Mas de boas intenções o inferno está cheio, não tem esse negócio que dizem? Está vendo isso? Pois é, então. A intenção original era, o path, o shift path, era uma forma de definir um caminho, certo? E ele vai ser usado para vários outros padrões do XML, toda vez que você quiser apontar algum nó ou vários nós dentro do XML. Então, uma técnica é de você dizer como encontrar alguém dentro de um elemento XML, que é uma hierarquia. E o XQuery, ele usa o suspath, porque parte do que você faz em query é um path. Então, o XQuery, na verdade, ele usa o XPath. Ele faz coisas que são equivalentes ao XPath, mas aí depois ele acrescenta outras coisas que o XPath não consegue fazer, que eu vou mostrar. Por exemplo, ele consegue fazer join, o XPath não faz join. Ele consegue fazer agregação, contagem, várias coisas que o XPath não consegue fazer. Então, a gente vai começar brincando de XPath. Ok? O que é o XPath? Quem já mexeu com o Linux, eu acho que todos já deveriam ter mexido aqui, ou com o velho console do Windows, que é o antigo DOS, saudoso, DOS, já conhece mais ou menos o que a gente faz em XPath, que é um caminho dividido por barras e tem muita coisa que é equivalente. Equivalente como? Então, você define um XPath como sendo uma string, uma única string, é sempre uma única string, tá certo? Uma linha de string, e essa única linha, ela pode separar as partes dela por barras, tá? Se a barra estiver no começo, então se você começou com a barra, significa que você está começando o path na raiz do documento, tudo bem? É a mesma coisa que você faz quando você está no Linux, e você começa um diretório com uma barra, significa que você está indo para a raiz dos diretórios daquele volume, tá? Ou no DOS também, só que no DOS a barra é a contra barra, né? É... Bom, então isso é... E quando a barra está entre os nós, cada vez que você usa uma barra, significa que você está descendo um nível hierárquico, da mesma maneira que você faz no Linux, da mesma maneira que você faz no DOS. Saudoso, DOS. Eu mexi muito com o DOS, era bom naquilo, cara. Já fizeram aqueles patches super loucos, assim, fazem mil coisas, eu já fiz. Bom, é... Então, e o que que é o barra-barra? O barra-barra significa, eu não quero me preocupar por quantos caras tem entre esses dois nós, certo? Então, assim, um nó, barra-barra, o outro, significa que pode ser níveis arbitrários abaixo, certo? Um, ou dois, ou três. E se tiver no começo, significa que pode ser a raiz, pode ser um nível abaixo, pode ser outro nível abaixo, pode ser em qualquer lugar, sabe? O arroba, vocês vão ver que eu vou usar para identificar, falar que aquilo é um atributo. Então, o arroba vai servir para eu diferenciar atributos de elementos, porque se não tiver o arroba, eu estou considerando que é um elemento. Se tiver o arroba, eu estou considerando que é um atributo. E, toda vez que eu quiser dizer qualquer coisa, tipo, whatever, qualquer elemento, ou até qualquer atributo, eu posso botar um asterisco, tá? Então, vamos começar brincando, e a gente vai usar um software online. Então, agora eu vou precisar da rede, e vamos rezar. Vamos. 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 Esse mesmo software, eu recomendo que vocês usem toda vez que vocês quiserem fazer exercícios, tá? É bom, porque você não precisa instalar nada na sua máquina. Deixa eu só usar esse carinha aqui, porque esse carinha aqui, ele faz a mudança dos meus IPs, né? Por profiles. Vamos ver se... Eu estou chaveando para DHCP, vamos ver se ele pega a DHCP. Eu não sei por que cargas d'água, ele abriu meu navegador. Mas eu não queria abrir esse bando de aba. E o Mozilla não está respondendo. Era isso que eu queria evitar. Ele abriu por conta própria. Ah, acho que ele vai... Sei lá o que ele vai fazer. Não quero saber o que ele quer fazer. Mas eu acho que ele... Ele não conseguiu entrar na conexão? Sem acesso à internet? Hello? Ah! Ciclo básico. Agora é assim, é? Será que ele deixa o username? Representante da SISI. Será que se eu botar o meu dadá que ele aceita? É assim? Todo mundo querendo saber o que eu estou digitando aqui, né? Já pensou? Acessa as cadernetas, as notas, tudo. Vamos ver se ele conecta. Enable to connect. É isso? Cancel? Ah, não era assim antes. Será que o cara vai me dar uma senha aqui que eu posso usar? Antes não tinha esse negócio de SISI. Portal de Identificação. Username.unicamp.dr Todas as normas... Todas as normas de procedimento para uso do recurso. Deus sabe o que é isso. Espera aí. Estou imaginando que é esse aqui, né? Username.unicamp. Eu não tinha uma vez conseguido conectar. É, mas não foi com a minha senha? Vamos ver se vai na segunda vez. Ah, eu acho que ele tem que abrir uma janela pop-up. Agora foi, ó. Agora foi e abriu em banda. Quer dizer, né? Não é culpa minha, hein, gente? Esse é o pessoal daqui do... Que fique registrado para quem está vendo pela web. Que não fui eu que fiz isso. Bom. Então a gente vai pegar agora... Esse caretinho aqui, ó. Que é o EZ Online Tools. Tá? Vai tacar aqui. E vai abrir... Deixa eu fechar esse cara aqui agora que não me interessa mais. O XPath Tester Evaluator. Não parece aquele negócio tabajara? Evaluator tabajara. Bom. Eu tenho um arquivo que eu deixo lá nos slides, geralmente. Que eu vou compartilhar nesse ano. Mas nos anos anteriores tem. Que é um arquivo que tem todos os exemplos XML. Ah, não. Aqui eu estou no HD. Não é no HD. É, não. É esse cara aqui. É mais fácil pegar por aqui. Mas eu acho que estão no Ultra Atualizados. Não. Então estão no Mega Power. Shake Square. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Não, não é esse cara. Cadê o outro? Vocês estão vendo algum XPath Tester Evaluator aí? Não. Externos, recursos. Copio apenas. Peraí. Bom, se eu não achar eu vou pegar do... É, diferenças, RTF, imagem. Bom, eu pensei que tivesse aqui. Se eu não achar eu vou... Eu vou copiando o slide mesmo. Ah, está aqui. Está aqui. Legal. Tá, então, olha só. Ah, esse aqui é o de XQuery, né? Esse é o de XQuery. Deixa eu ver o de XPath. Deixa o de XQuery. Ah, pelo jeito eu não fiz o de Xpath. Não, eu não fiz o de Xpath. Então tá bom. Então vamos pegar o de Xpath. A gente pega dos slides mesmo. Então, aqui no slide, você pode pegar esse XML, se quiser, e colocar aqui na ferramenta online, o XML que você quer, tá? E aí, você diz pra ele, tá bom, vamos pegar um XPath agora, qualquer, e vamos aplicar nele. E é isso que é legal nessa ferramenta, que você pode ir testando. Por exemplo, o que você acha que esse XPath faz? Vamos lá. Vai listar todos os indivíduos? Você acha que é isso? Então é barra, fichário, barra, indivíduo. Vamos aplicar aqui, ó. Você bota barra, fichário, barra, indivíduo. Run XPath. Exatamente. Ele vai retornar todos os indivíduos. Tá bom? Então, uma das coisas que você já aprende no XPath, é que não necessariamente o XPath retorna só um elemento. Ele pode retornar vários elementos como esse, assim. Todos os que atendem ao pattern. Certo? Então, aqui tem uma coisa interessante para vocês visualizarem, que é uma forma bem diferente de pensar Quibble. Certo? E existe... É porque os livros ainda não trazem isso, eu também não quero tornar esse negócio muito formal, mas existe todo um estudo por trás disso. Do mesmo jeito que o SQL tem uma álgebra por trás, tem gente que está fazendo pesquisa, e tem muita pesquisa, para você ter um formalismo por trás do que você está fazendo aqui. Certo? Então, basicamente, no que tem nesses caminhos, a gente tem o primeiro princípio de caminho. E essas linguagens que exploram hierarquias, elas sempre têm essa base em caminhos. Tá certo? E a gente vai ver que tem algumas coisas que são parecidas com expressões regulares. Aí, o que ele faz? Você constrói uma expressão, e ele pega todo mundo que atende a essa expressão e retorna. Então, nesse caso, foram esses caras aí. Tudo bem? Isso aqui é o quê? Hã? A mesma coisa? É, porque como eu falei para vocês, barra, barra quer dizer whatever. Não, não é whatever, mas quantos níveis tiverem. Isso aqui. Os atributos nome. Tá? E isso aqui? Todas as idades? E o que é esse asterisco no meio? Hã? Não, não é quantos níveis quiser. Só pode ter um nível. Mas o elemento desse nível pode ter qualquer nome. Tá? Então, por exemplo, pode ser a idade de um indivíduo, mas vamos pensar que tivesse idade de animal, por exemplo. Também voltaria se fosse a mesma quantidade de níveis. Uma coisa importante aqui, para vocês saberem, aí é uma pergunta. Tá certo? Vocês lembram que eu falei que a álgebra relacional ela é fechada? O que que eu queria dizer isso? Close. Que sempre tomava uma relação. Então, entrava uma relação, saia uma relação, e aí a gente conseguia fazer agregações. E o SQL também era assim, né? Como consequência da álgebra relacional. E esse aqui? Vocês acham que ele é fechado? Não. Não, por quê? Vocês estão vendo alguma coisa aí que não atende o XML na saída? Os traços. Não, os traços não são a saída. O traço é só porque eu tive que mostrar que são três caras que ele retornou. Tem uma raiz. Não tem uma única raiz. Então, esse não é um documento XML válido. Porque não tem uma única raiz. São três documentos XML, a gente poderia dizer. Mas, na verdade, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou mostrar. Eu posso trazer outras coisas que não tem nada a ver com XML na saída. Então, o xQuery não é fechado, no sentido de que ele não necessariamente retorna uma coisa que é XML, tá? Então, aí, nesse X-Path, eu posso colocar, por exemplo, suponha que eu quero o enésimo elemento. Então, eu posso botar entre colchetes o número do elemento que eu quero e ele vai buscar aquele enésimo. O terceiro, tá? Eu posso querer pegar o último. Aí, eu boto esse last, né? Função last entre colchetes e eu pego o último, tá? Eu posso selecionar somente os elementos que tem o atributo que eu especificar. Aí, eu boto esse atributo que eu estou especificando entre colchetes. Aí, ele só vai selecionar os elementos que tem esse atributo. Ou, eu posso dizer que eu quero selecionar somente os caras que tem o atributo que eu especificar entre colchetes com aquele valor, certo? maior ou não. Então, esse colchete, ele funciona como um filtro e não como um elemento de acesso, tá certo? É toda vez que eu quero filtrar. Então, vocês estão vendo que o XPath, ele tem características de query mesmo, assim, né? Então, o que que quer dizer isso aí? Isso aí vai retornar a quem? Hã? Começa com um. O Kim Casborba. Certo? E esse cara aqui? A mesma coisa, tá? É pra você mostrar como o que você coloca entre colchetes, você faz um filtro. Né? E esse aqui? A idade? A idade. Tá vendo que ele vem com tag idade ainda, né? Mas se eu fizer isso aqui, e essa é uma função text, é quando eu quero retornar o conteúdo de alguma coisa, só. Sem um tag. Então, por exemplo, ele retornaria 33, nesse caso. A idade, tem que ter as bocas, tá? O text faz isso. Tudo bem? Isso aqui. Vai retornar o nome de Kim Cas e de Doriano. Não é isso, ele é isso que eu acabei de falar, ele não é fechado. Essa é a outra razão, né? É, 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 exatamente. Essa é a outra razão. E, na verdade, eu ainda vou mostrar mais coisas, quer dizer, no XPath não, mas no XQuery, você ainda pode produzir coisas, assim, que não tem nada a ver com XML. Então, a saída, no fundo, pode ser uma coisa qualquer, tá? Porque esse aqui é um exemplo, esse aqui é um exemplo, ele retornou só 33, e 33 não é XML. Então, ele não é fechado, tá? Agora, exercício. Na verdade, tá com os dois, mas é um na aula de hoje. Façam aí esse exercício, pode. Deixa eu dar uma pausa aqui. Agora, vamos falar do XQuery. O XQuery, ele é uma linguagem de query complexa. Então, ele tem a intenção de ter um poder equivalente ao SQL, tá certo? Quando eu digo poder equivalente, ele faz coisas que o SQL não faz, ou seja, ele, poder equivalente no sentido de funcionalidade, tá? Porque ele faz coisas que o SQL não faz, e é provável que o SQL faça coisas que ele não faz. Eu não sei, eu nunca fiz essa comparação, nunca li essa comparação, mas assim, a função do XQuery é equivalente à função do SQL. É você poder acessar os dados, fazer join, fazer agrupamento, fazer tudo aquilo que o SQL faz, tá? Então, novamente, a gente vai ter uma outra interface para fazer o XQuery, e essa interface vai ser o Zorba, tá? Essa aqui sim, eu tenho no meu arquivo texto aqui, que eu disponibilizo para vocês. Então, o Zorba, ele é uma ferramenta que também acessa online, e que vocês podem fazer os testes de XQuery de vocês. Opa, peraí, eu esqueci, eu botei... Tudo bem. Então, aí ele tem um terminal aqui que você pode fazer as queries que você quer, tá? Ele já vem com um exemplo, na verdade, que você pode apagar, tá? E começar a fazer o seu exemplo. A diferença do Zorba para outra ferramenta é que o XML, ele não fica... Você não cola um XML aqui para testar. E você tem que ter esse XML online em algum lugar, certo? Então, eu coloquei um XML disponível nesse endereço aqui, olha. Que é um fichário. Aquele mesmo fichário que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que tem as três pessoas, eu coloquei ele nesse endereço aqui na minha página. Certo? E aí, a partir de agora, as queries que eu vou fazer no Zorba vão acessar esse cara. Certo? Notem. E isso que é uma coisa interessante. A gente está usando o documento do XML como se fosse em base de dados. E essa é a ideia da Web dos Dados. Tá certo? Então, a ideia da Web dos Dados é um pouco diferente da ideia daquele banco de dados central que tem... Você até pode ter um SGBD. Pode. E eu vou mostrar depois o BaseX, por exemplo. Ele vai fazer um SGBD no modelo relacional, se você quiser. Só que ele vai botar as coisas lá em XML. Tá certo? E você vai fazer XQuery. Mas se você quiser, você pode pensar o XQuery não só como uma linguagem para isso, mas como uma linguagem para você pegar coisas que estão na Web disponíveis e públicas e fazer Query nelas. E essa é a ideia. Ok? Então, por exemplo, esse documento meu, ele está em algum endereço na Web e eu posso fazer Query nele. Tá? E eu vou fazer isso em Zorba. Então, por exemplo, primeiro eu vou fazer uma Query em Zorba que não é baseada no meu documento. só para vocês entenderem o que é uma variável, o que é o primeiro conceito. Porque, deixa eu explicar uma coisa antes disso que eu não expliquei. Antes de chegar nesse exemplo. O XQuery, ele tem esse formato que a gente chama de Flower. Eu não sei se pronunciar. É quase Flower. Tá certo? Porque você tem o F, o L, o W e o R. Tá vendo? Então, esse formato Flower é a base estrutural de como você faz coisas em XQuery. Depois você pode construir outras coisas. Então, você tem o For, tá? Que vai trazer variáveis e nós individuais. Você tem o Let, que vai fazer associações entre variáveis e valores e nós. Você tem o R, que vai ser um condicionador. E o Return. Olha, o XQuery, tal como o SQL, ele consegue ser bem complexo. Na verdade, eu acho que o XQuery, ele é mais complexo de entender do que o SQL. O SQL, ele é fácil de entender, mas depois você tem que aprender a ter habilidade com ele para fazer coisas complexas. Mas a linguagem é sempre fácil de entender. Eu acho que o XQuery, mas essa é uma visão pessoal, ela é muito mais difícil de entender e de dominar. Tá certo? Porque ele tem uma espécie de diferenças de coisas em cada parte da query. Então, o que a gente vai fazer aqui na sala para evitar lidar com essa complexidade do XQuery é que eu vou mostrar um conjunto de coisas que vocês conseguem fazer com o XQuery e a gente vai se limitar, pelo menos nas nossas provas, a esse conjunto de coisas. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é essa. Você pode pegar uma variável e se você pode, se quiser, associar um valor a ela. Isso é bem diferente do SQL, né? Você realmente define uma variável independente. Deixa eu colar aqui do carinha, que é esse cara aqui. tá? E aqui vocês já vão ver uma coisa interessante do return. Então, olha só, eu criei uma variável chamada message e aí a variável sempre tem aquele dólar lá no cifrão, né? No começo. E dei o valor de notopia para ele. Tá certo? E aí, eu fiz um return. Então, lembra, let é uma cláusula e o return é outra cláusula. E o que o return faz? Ele diz o que vai ser retornado. Então, aqui tem uma coisa que é diferente, é muito diferente do SQL. O Xquili, ele cria coisas que não estavam na fonte. Certo? Então, por exemplo, esse tag livro ou essa string título, elas não estavam na fonte. Certo? Então, você pode criar saídas com estruturas, com formas, com coisas completamente diferentes do que você tinha na entrada. Então, ele é uma linguagem também, a gente pode ver o Xquili quase como uma linguagem de transformação. Ele compete bastante com uma linguagem de transformação chamada XSLT. Tá? Porque você quase consegue criar coisas, quase não, você consegue criar coisas na saída. Por exemplo, eu criei esse tag livro que não estava lá. Tá? Ok? Então, vamos ver mais coisas que a gente consegue fazer com o Xquili. E vai ser assim by example, tá, gente? Não? O que que foi o... Então, uma linha, eu criei uma variável chamada message, que tem uma string. E a outra linha é o return, é o que ele sempre retorna para o console, o resultado. Tá certo? E aí, nessa, nessa, eu mandei ele colocar esse livro bar livro, que é a tag, e essa forma entre chaves e usando uma variável é a forma de retornar o valor da variável. Aí ele retornou o valor da variável que é a dinotopia. Então, à direita, tá o resultado. O que que ele retorna? O resultado. Não. Eu tô só mostrando um exemplo de como é que eu uso uma variável. É só pra mostrar o que que é uma variável. Eu não tirei nada do documento. É uma coisa que você não faz sentido em SQL, mas em XQuery faz. Eu quis mostrar pra mostrar que o XQuery tem esse papel também de criar coisas. É um negócio meio diferente. E bem mais complicado, na minha opinião. Porque isso cria uma diversidade de possibilidades imensas. Bom, quando você usa chaves, como eu usei, né, significa que eu quero retornar valores dentro do meu documento, eu quero, no fundo, assim, geralmente eu vou usar a chave quando, por exemplo, eu tenho uma variável e eu quero retornar o valor daquela variável, tá certo? Então eu quero que aquilo seja substituído pelo valor dela, não é uma coisa literal. Aí eu vou usar uma chave. E aí eu também posso usar o data pra extrair o conteúdo literal de um elemento ou de um atributo. Aqui eu já tô falando de elemento e atributo, tá certo? O data vai ter um papel muito parecido com o text do XPath. Eu vou mostrar. Então, por exemplo, aquele mesmo, aquela mesma coisa que eu fiz antes, eu poderia fazer dessa maneira. Eu poderia colocar o return data e a variável. Pode ser uma variável, pode ser um elemento, por exemplo. Então, esse message, ele vai dizer o seguinte, eu vou extrair o conteúdo dele, é isso que o data faz, e eu vou retornar só o conteúdo. Tá? A gente vai ver outras funções do data. Então, o data é bem amplo, assim, mas ele geralmente tá ligado a você querer pegar o conteúdo de alguma coisa e mostrar só o conteúdo. Bom, esse aí a gente já tinha visto, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente nesse. Não, né? Bom, se você usar vírgula, você pode concatenar elementos, tá? Então, por exemplo, você quer colocar ali título e você quer concatenar título com o valor de uma variável. Aí, você pode fazer desse jeito que você está vendo aí. Por que que o... Isso é uma das coisas meio que faz o xquiri se tornar complexo. Às vezes, quando você quer fazer um literal e você não está se referindo a um elemento ou um atributo, como por exemplo esse string título aí, tá? Você precisa usar desta maneira usando o data, por exemplo, tá certo? Você não... Ele rejeitaria se você tentasse colocar só o título ali. Porque, na verdade, ali eu estou dentro da chave. Vocês estão vendo que eu estou dentro da chave? Então, na verdade, eu estou pegando o valor de alguma coisa. E aí, o título, nesse caso, ele vai ser um literal, mas ele não é um elemento, não é um atributo. Então, a forma ideal de fazer é você dar o data e colocar a string literal, tá certo? E aí, você bota uma vírgula para catenar, por exemplo, o conteúdo da variável mensagem. Aí vai ficar desse jeito que está à direita aí. Oi? Ah? Ah, lá em cima, né? Essa é uma parte que eu não falei, na verdade, do documento XML, mas é o seguinte, todo documento XML deveria, é sugerido, apesar de não ser obrigatório, mas todo documento XML, ele deveria ter um primeiro carinha lá no cabeçalho, que é uma espécie de tag especial. Ele é diferente porque ele tem essas interrogações, você está vendo aí? E o que esse tag especial faz? Ele diz, qual é a versão de XML que você está usando no documento? A versão, a especificação. está certo? Em que sete de caracteres está codificado o documento? Por exemplo, é o TF8, é um sete de caracteres. Está certo? Pode ser o... Como é o nome do que eu mostrei na aula passada? O Unicode. Aí você pode definir o Unicode. Pode ser Asker, você define o sete de caracteres. E tem outras coisas que você pode definir aí também nesse careta aí. É um cara que recomenda-se que você coloque. E por exemplo, como a forma, as especificações do XML 1 é diferente da do 2, é importante você dizer qual é o que você está sabendo para o sistema validar corretamente o seu documento. E a XQuery ela está fazendo o que? Você faz XQuery versão 1.0. É, isso aí eu estou dando para a XQuery a informação de que o documento que eu vou gerar na saída é versão 1.0. Aí ele já vai saber montar esse cabeçalho bonitinho. Está certo? Nesse caso, ele está configurado como default o TF. Mas provavelmente quem está configurado como default TF é o cara que processa a XQuery. Mas eu não sei se o padrão XQuery geral é o TF8 se você não especificar. Não sei. Ele assume um padrão, né? Mas você também pode dizer para ele ah, eu quero que você gere a saída em Unicode. Aí ele não só vai botar o Unicode no cabeçalho mas ele vai codificar tudo em Unicode. Então o que vem logo após o XQuery ali é o que vai estar especificado no 6.0. É, eu não sei porque é aquilo que eu falei o XQuery ele é infinito. Então tem coisa que eu nem estou mostrando e nem eu mesmo gastei tempo vendo como é que é. Mas eu não sei se você além de dizer a versão você também quiser dizer qual é a codificação se você simplesmente bota aqui na sequência ou se você faz isso eu não sei aí teria que olhar a documentação para saber. Mas não é uma coisa que vale a pena a gente gastar tempo aqui que é só assim tipo teria que vir lá na ferramenta como é que é mas é só para dizer qual é a codificação da saída. Para mim o que ele gerar como padrão está bom. Certo? bom aqui eu tenho uma outra forma de fazer concatenação na verdade eu estou mostrando esses exemplos por causa da prática eu tive alunos que precisaram fazer coisas em XQuery e tiveram esse problema da concatenação na prática então eu eu resolvi fazer uma espécie de compilação das várias formas de concatenar coisas então essa é uma outra forma de concatenar você pode dar o concat aí você tendo a função concat ele já não exige que você use o data no título isso é bem assim essas minúcias é que tornam o XQuery complicado ah por que que se você não botar o concat você precisa o data se eu não botar é que existe toda uma coisa mais ampla que eu não vou gastar tempo aqui porque senão fica muito complexo eu prefiro que você aprenda só esses patterns de como fazer essas construções simples tá? não esse aqui de cima ele vai botar ah não esse não põe é tem razão é eu suponho que de cima põe espaço porque senão eu não faria um outro né é eu tenho que olhar isso essa é uma questão que eu tenho que olhar mas eu suponho ah basta a gente ver agora né basta a gente testar agora no basta a gente testar agora no esse aqui é o título não tem espaço tá certo? é então ele põe espaço na saída então isso é uma coisa que eu tenho que organizar é com se você só botar vírgula é com espaço e aí se você botar o concat é sem espaço essa foi uma boa percepção que eu não não tinha giz eu tenho que corrigir isso isso é com espaço e esse é sem espaço bom o que que é bom vamos ver xml base tá isso aqui é basicamente o seguinte eu vou criar aqui uma versão simplificada da ori porque agora eu vou começar a fazer queries acessando esse documento aqui tá certo? mas pra não ficar toda hora usando essa ori inteira eu tô criando aqui um namespace virtual eu não botei o namespace no xQuery mas eu só botei aqui pra vocês imaginarem como é que é então por exemplo isso aqui na verdade vocês estão vendo escrito aqui no fundo é isso aqui no xQuery eu vou mostrar lá então o que que eu faço no xQuery aqui agora eu quero fazer xQuery acessando o documento que até agora eu não fiz isso eu quero pegar os dados do documento e eu quero processar e fazer alguma coisa com ele certo? então nesse caso o que que eu tô querendo fazer? vocês estão vendo que eu tô simplesmente replicando o xPath tá? porque eu quero mostrar e deixar claro pra vocês aquilo que eu já falei que é um xQuery usa qualquer coisa que você tem no xPath e no final vai ter coisas que você faz ou em xQuery ou em xPath de formas diferentes tá certo? essa interseção causa uma certa ambiguidade uma certa complexidade mas enfim ele é assim tá certo? mas então o exemplo aqui é o que? quando você associa uma variável e aí você bota doc uma URI esta variável passa a representar um documento inteiro então agora fichário doc é um documento XML inteiro certo? então se eu boto fichário doc barra fichário eu tô pegando o elemento raiz aí o resultado é o próprio documento tá? só pra mostrar pra vocês aqui tá assim mas no na Query mesmo eu boto URI completa então é assim ó é esse cara aqui ó tá? que eu vou botar lá no no Zorvo ele fica assim ó tá? eu boto URI completa e aí eu dou um return fichário aí ele vai retornar o documento inteiro tá? depois bom aí eu posso fazer coisas desse tipo tá vendo? fazer experts da forma que eu quiser então esse cara aqui vai retornar as idades da galera tá? e esse cara vai retornar o que? isso foi o que você me perguntou se tiver mais de uma condição né? o que que esse cara vai retornar? quem tem mais de 20 anos é gênero masculino nesse caso aí quem é? hum? é o Kinkas né? isso aqui todos os indivíduos esse é o experts por que que esse 3 aqui? ah é que eu botei um count eu contei então esse é pra mostrar pra vocês se você pode contar são 3 indivíduos desculpa eu não tinha visto o count tudo bem? então count e experts então você pode botar um count você pode botar o experts o que quiser ele vai te contar por exemplo aqui vai contar quantos? for então o for ele é muito parecido com o que você faz no expert certo? muito parecido ah só que ah depois eu vou mostrar aqui com o for eu consigo ir além então você no começo os primeiros exemplos de for você vai fazer nele a mesma coisa que você faz no expert você não vai ver diferente certo? depois eu vou mostrar que a gente vai usar o mesmo recurso pra ir além então esse for o que ele faz? ele faz assim você faz for uma variável que você definiu in e aí você dá um expert tá certo? então ele vai pegar todas as instâncias que atendem ao expert e vai iterar uma por uma certo? então vai ser assim quantos indivíduos atendem a esse expert? 3 não é isso? então ele vai pegar o primeiro vai atribuir ao i e vai entrar no for e vai executar aí pega o segundo atribui ao i entra no for terceiro atribui ao i entra no for certo? e aí dentro do for eu estou pedindo para voltar a idade então na verdade ele vai fazer isso aí diz mas André se eu botasse um barra idade lá no expert ele retornaria a mesma coisa sim então esse é um exemplo em que o for ele faz a mesma coisa que você seria capaz de fazer com o expert certo? é aquela parte que eu falei para vocês que tem uma interseção que os dois fazem a mesma coisa de maneiras diferentes tá? aí depois eu vou mostrar que o for consegue ir além por exemplo eu vou conseguir fazer join aqui eu não vou conseguir fazer em expert tá? o where também ele tem um papel muito parecido com o que você faz com os colchetes em expert não é só isso é tão parecido que você usa o próprio colchete você usa a própria fórmula de expert para definir as coisas em no where tá certo? então note você deu um for dollar in indivíduo where e idade maior que 17 return in certo? ele só vai retornar os caras que são maiores que 17 aí alguém poderia ou deveria fazer uma pergunta certo? eu vou colocar isso como exercício que aí eu vou comentar na próxima aula e encerra hoje então exercício 2 ou 3 dependendo do nome que vocês botaram anterior eu quero que vocês façam agora pelo que a gente viu até agora tá certo? eu quero que vocês escrevam não vale falar para o vizinho como é que é eu quero que vocês escrevam esse mesmo for esse mesmo for esse mesmo recupado for sem usar o where eu quero que ele retorne eu quero que o for mas sem usar o where dá para fazer sem ele também mas eu quero sem a mesma for mas sem usar o where deixa eu dar uma finalizada aqui e aí eu quero que ele Obrigado.